Olá, tudo bem? No início do mês, o governo proibiu a comercialização de Arnica, Sebo de Carneiro e Doutorzinho. O que foi só mais uma nota para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, teve proporções atômicas na classe C que não eram vistas desde a paralisação dos caminhões de tapioca. Está no ar o seu emergente como agente, repórter. O governo proibiu a comercialização de Arnica, Sebo de Carneiro e Doutorzinho, o que foi só mais uma nota para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e teve proporções atômicas na classe C que não eram vistas desde a paralisação dos caminhões de tapioca. A notícia provocou o maior surto de idosas e mães passando mal em toda a história. Você vai viver cheio, porque a gente não pode fazer a poupa em medicina da gente. Pessoal, pessoal, por favor, me respeita que é um hospital, gente. Olha, o doutor já está vindo atender todos vocês, aqui na fila mesmo, tá? Mas, por favor, um pouquinho de paciência, está muito cheio aqui hoje. É, mas parente, rapidão eles passam. Ó, acabou a medicina do pobre no Brasil. Acabou com a saúde da gente. Como é que eu vou curar a minha família sem arnica? Como é que eu vou curar os peitos do meu fim cheio de catarro sem passar a cebo de carneiro, esquentar o pano de prato na frigideira e passar e botar aí para dormir e mandar ele não panhar sereno? E Doutorzinho, que cura até tiro na perna. Lembra, Niedia? Foi. O teu primo levou um tiro na perna para a filidona, curou com doutorzinho. Três dias, três dias. Aí agora, cadê essa medicina? Cadê, minha amiga? Cadê? Ô, Sayonara, eu estou aqui, eu vi os quadrutos, Sayonara. Dá o produto dela que ela está passando mal? Estou aqui desde a sexta. Se você não dá o produto dela, eu vou processar isso no hospital. Na hora do barraco, o pobre sempre diz que vai processar e fala a mesma frase. É. Eu tenho um primo adevogado. Ô, Sayonara. Vou processar. Ô, Sayonara, eu liguei para tu para tu ajudar. Como tá ajudando? Ô, mulher, se acalme, tua pressão tá alta. Ó, vamos esquecer esses negócios por enquanto. Esquece esse negócio de arnica, esquece sebo de carneira, esquece. Onde? Totôzinho. Não pode mais, gente. Saudades já, meu pai. Acabaram com a gente. Autoridades ricas e pacifistas que seguem o Oxo não se manifestaram. Mas o líder do barraco, Oxi, deu o seu recado. Oxi, ô, Temi. Temi. Ô, Temi. Tu ainda quer com a areia? Ô, Temi. Não venha mexer com a arnica, não, amado. Não venha mexer com ela, não. Acabaste com o surma, não vai acabar com a arnica, não. Viu, amado? Oxi. É isso, amados, muito estresse de reportagem. Vamos fazer a meditação do julgamento. Que julgar calma é ou não é? Então vamos lá, amados. Contra a vibração de corno, ó, um. Ó, um. Contra a vibração de raparigo, gente que fica no armário, ó, um. Ó, um. Às vezes a vibração pesada de figurante, ó, um. Ó, um. Ó, um. Gente, isso é preconceito com o pobre, claramente. Proibiram a arnica, proibiram o sebo de carneira, proibiram o doutorzinho, a próxima coisa vai proibir o quê? É o bolo no aniversário da cidade, que a gente não vai mais poder levar pra casa, e o carneiro dividindo as coisas 24 vezes. É preconceito. Ah, moleque, foi por isso que eu confirmei na sua presença aqui nessa marcha da erva. Tem que protestar. Só pode ser em favor da arnica mesmo. É, não é, foi medicinal, o que a gente gosta é a arnica, tá todo mundo a favor da arnica. Vamos agora falar com o repórter Paulo Manduca, que está ao vivo, direto da Marcha da Maconha. Isso mesmo. O que me chamou a atenção nessa edição da marcha foi a presença de pessoas mais maduras do que nas outras edições. Estou aqui com esse grupo agora que parece ser um grupo de amigas, tudo bem? Vocês são a favor da liberação da Eva? Sim. Com certeza, nunca fez mal pra ninguém. É natural. É natural da natureza. Eu tenho pra mim que proibir uma coisa que é da natureza, não é nem de Deus. E há quanto tempo vocês fazem uso? Desde criança. Minha mãe já usava, minha avó usava, e a gente vai passando pra frente. Ela que me apresentou. É que a gente vende. A gente vende na nossa rua. No nosso setor, todo mundo sabe. É a gente que vende. Paulo Manduca é o direto da Marcha da Maconha. Olha, olha, olha. Sem Eva é uma vergonha. Libera a Eva! Eva é uma vergonha. Esqueça a Eva. Olha. Esse foi o Emergente Como Agente Repórter. A gente encerra mostrando mais um pouco da animação dessas senhoras aí no meio da Marcha da Maconha. Meu planeta, adeus. Sugiremos nós dois na casa. A gente sabe. Mas olha bem, meu amor. O final da onde sai. É o grid de guerra. Sou Adão e você será. Tá no chão. Minha pequena erva. Erva. O nosso amor na última sua nave. Erva. Além do infinito eu vou voar. Sozinho com você. Mais uma vez. Minha pequena erva. Minha pequena erva. Erva. Minha pequena erva. Erva. O nosso amor na última sua nave. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.